Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos aqui com mais uma entrevista eletrizante, mais um convidado de peso, mais um grande mestre da pintura, aqui no Respirando Arte Especial. Já deixa o seu like, e se você está curioso para saber um pouco mais da vida desse artista, logo depois da vinheta. Bom pessoal, estamos de volta, e eu queria agradecer você, Hernandes, por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente hoje, para bater um papo aí, e mostrar para a galera como que é a sua vida no meio artístico. Obrigado, obrigado mesmo. É um prazer estar aqui, fazer parte desse canal, estar trocando ideia com você, conversando com você, porque depois de já ter passado um monte de artistas de peso por aqui, eu me sinto exogiado com o convite, é um prazer. Beleza, cara. Olha, é um bate-papo que a gente vai ter, a gente vai conversar sobre arte, acredito que nós vivemos, vivemos e respiramos artes todos os dias da nossa vida, e eu acho que quem está assistindo também, está assistindo porque gosta de arte. Às vezes a gente tem um canal aqui no YouTube que mostra tutorial e tal, e às vezes as pessoas têm muito conteúdo, muita técnica com pouco conteúdo, né? Vem técnica, técnica, técnica. É uma chuva de técnicas que eles aprendem em todos os canais de pintura, mas falta o conteúdo. O porquê? O porquê que o artista optou por ir para a paisagem? Porquê que aquele outro artista optou para fazer impasto em retrato? Porquê que aquele artista optou por fazer aquilo? Você, porquê que você optou, em primeiro lugar, a ser artista, né? Ser professor, artista plástico, e qual que é o seu carro-chefe nas artes aí? Conta um pouquinho para a gente. Olha só, eu acho que eu não tinha outra opção a não ser artista, porque desde criança eu me entendia como uma criança ligada ao mundo artístico, eu gostava muito de desenhar, desde muito cedo, e sempre tive uma facilidade muito grande para o desenho e uma percepção bem avançada para a minha idade, para ter um sexo estético sobre o desenho. A gente fazia muitos trabalhos de escola, essas coisas que a gente faz quando criança, desenhar em quadrinhos, essas coisas. Então, a partir daí, desse comecinho, a minha família, a minha mãe e eu fomos entendendo que esse seria o meu caminho. Então, eu procurei uma escola de pintura e desenho lá em Maceió. Com quantos anos isso? Eu fui para o ateliê de pintura com 17 anos. Mas eu fui, não porque os meus pais pagaram, mas porque eu ganhei uma bolsa de estudos de uma fundação lá de Luxemburgo, a qual eu sou muito grato por abrir as portas para mim, porque o curso de pintura não era na minha cidade, eu morava no interior de Alagoas, mas eu fui estudar o Maceió, pago pela fundação, com todas as despesas pagas de alimentação, transporte, material e o curso. Então, eu tive essa oportunidade, abracei essa oportunidade aos 17 anos e estudei durante uns 3 anos fundamentos técnicos de desenho e pintura. Passando por desenhos, passando pelo estudo de carvão, manquim, grafite, pastel, pastel seco, pastel a óleo, aquarela. eu fui fazendo um processo que eu considero um processo correto para se aprender a desenhar e pintar, que foi uma base muito boa para mim e que eu trago isso até hoje comigo e para mim foi fundamental. Então, eu já tinha isso como um objetivo de vida, né? Então, ter optado por seguir a na pintura foi meio que uma obrigação para o meu entendimento pessoal. Você acha que você já nasceu artista e você só foi lapidando isso? Você acha que o artista já nasce e depois só vai lapidando para virar profissional na área? Eu acho que a gente nasce com uma grande tendência para ser qualquer coisa, para ser um cozinheiro, para ser um bom motorista, para ser um bom músico com um ouvido apurado para isso, para ser um desenhista, um pintor com um olhar e uma visão mais mais seletiva para dar algumas coisas, mas a gente precisa estudar. Eu me considero um autodidata, mas eu não gosto muito dessa palavra porque parece que a gente limita o aprendizado quando fala do autodidata. Parece que foi fácil, né? É, parece que é fácil, mas assim, eu estudo desde os 17 anos, eu estudo todos os dias desde os 17 anos, inclusive eu me retirei um pouco do cenário para poder estudar e aperfeiçoar algumas técnicas que eu vim aprendendo ao longo do tempo e me concentrar nisso, apadurecer o meu trabalho. Então eu estudo desde então, desde os 17 anos quando eu tentei da primeira vez em um ateliê de pintura. E o tema que você tomou gosto é a paisagem? A paisagem, sim. Eu gosto bastante de entender a paisagem, a diversidade que ela apresenta para a gente, as variações de cores, de cenários, de atmosfera, como você vai interpretar isso, a questão da luz e sombra, mas eu gosto de muitas coisas. Dá para ver aqui atrás de mim um estudo, uma releitura do Rembrandt. Dá para ver lá em cima uma galinha, dá para ver várias coisas aqui na minha sala. Eu vejo que você flerta com o retrato. É, eu gosto muito do retrato, principalmente o retrato mais acadêmico. Eu gosto de estudar de tudo, Jaime, porque eu sou muito curioso e eu gosto de pesquisar bastante sobre aquilo que eu quero aprender. Então, eu nunca estou pronto, eu estou em desenvolvimento e... É, acredito que ninguém já sabe tudo, né? Você está sempre aprendendo alguma coisa. Claro, claro. Então, quando eu falo de estar pronto, é, por exemplo, eu vou pintar um retrato, aí vou pesquisar, estudar bastante sobre aquilo, mas ainda não é o que eu... eu almejo. Eu acho que a gente nunca tem que estar satisfeito com isso, né? Com nada. Então, eu gosto da paisagem, também gosto do retrato, também gosto de florais, eu também gosto de natureza morta, eu gosto de tudo. Eu gosto da descoberta, o prazer da descoberta pra mim é... é sensacional poder descobrir técnicas novas, fundamentos novos, uma percepção diferente de um artista ou de uma técnica. Eu gosto disso, a descoberta. Isso pra mim é fascinante. você estudou artes lá em Alagoas e depois você veio pra São Paulo, né? Isso, eu vim pra São Paulo, eu vim com o intuito de fazer a escola de belas artes que tinha no curso de Campinas, mas aí depois acabou esse curso. Eu desisti do curso de Campinas quando eu fui visitar o ateliê lá da Unicamp, o curso lá na Unicamp, eu visitei o curso e eu percebi que não era muito bem aquilo que eu queria. Aquilo era mais uma formação para profissional de sala de aula e eu já tinha passado por um ateliê que me preparou muito bem e eu acho que me deu uma base muito boa. Aí eu desisti do curso e pensei comigo que eu deveria estudar com os artistas que eu admirava. tinha acesso através de revistas e de livros e um dos artistas que eu mais admirava no momento era o Alexandre Hyde que era uma figuraça. Eu comecei a pintar a paisagem através das paisagens do Alexandre, estudando os trabalhos do Alexandre. Então, pra mim, estar aqui em São Paulo era mais próximo de eu fazer um curso com ele. E foi isso que eu fui fazer. Eu fui estudar com o Alexandre, fui fazer curso com outros artistas, o Naldo Bonner, eu fiz alguns workshops com o Luiz Pinto. Eu fui estudar com esses caras. Tive contato com muita gente que pinta aqui no cenário do interior de São Paulo. Você teve um workshop com o Luiz Pinto, né? O que que... Pergunta pinga-fogo agora. Uma pergunta... Vamos lá. Deixar você numa saia justa aí. Entre Alexandre Hyde e Luiz Pinto, qual que você acha que te influenciou influenciou mais no seu traço? Você acha que o Alexandre Hyde, que foi aluno do Luiz Pinto, ele ultrapassou o mestre? A obra dele é um pouco mais completa, mais colorida? Ou não? Ainda é o Luiz Pinto, a obra do Luiz Pinto, tem muita coisa ali. O que que você acha? Qual a sua opinião, já que você estudou com os dois? Eu estudei mais com o Alexandre e o Alexandre me influenciou mais em termos técnicos e de pinceladas e tal. Mas eu acho que cada artista tem a sua identidade. Eu acho que o Alexandre, ele amadureceu bastante, apesar de a gente identificar muito do mestre dele, do Luiz Pinto, mas eu acho que ele amadureceu bastante. E ele tem a sua identidade. Hoje o Alexandre tem a sua identidade e isso é muito fundamental. Inclusive, é o que ele recomenda para os seus alunos, que pesquise mais, que se afaste um pouco do professor e que faça um caminho solo, que vá pesquisar, que vá trabalhar mais a sua própria identidade, a sua forma de pintar. É difícil. Já o Luiz Pinto, ele é um fenômeno, cara. Eu acho que eu não tenho como colocar numa importância o que é maior do que o outro. Mas, de influência, o Alexandre me influenciou mais. Mas é bem difícil, né? Você conseguir tirar as características de um professor na sua obra ou não. Você acha que você está conseguindo também ou já alcançou a sua identidade, você conseguiu tirar aquela influência, né? Dos seus mestres. Eu acho que a gente, o artista busca isso, ter a sua identidade, mas eu não acho que, como é que eu vou responder? Eu não acho que tirar toda a característica é uma coisa importante. Todo artista tem que ter a sua identidade. Eu acho que já encontrei bastante o meu caminho dentro da pintura de paisagem, uma leitura mais minha mesmo. mas a influência sempre fica e é importante que isso fique. Eu acho que é legal, entendeu? Eu não vejo como um ponto negativo. Eu vejo como uma coisa que faz parte da história daquele artista. Outra coisa é que o próprio Alexandre, quando eu estudei com ele, eu fiz, acho que, três meses de aula com o Alexandre e fiz alguns workshops e o Alexandre falou, cara, você tem que seguir o seu caminho, você tem que pintar, tem que se afastar. Aí eu tive que fazer isso porque a influência de um professor, inclusive de uma pessoa que você admira bastante, é muito bom no artista. Eu tive que me afastar, literalmente, eu tive que parar de ver as coisas e me isolar do... da visão do Alexandre para poder seguir o meu caminho. E o próprio Alexandre me incentivou. Uma coisa que me ajudou bastante a trilhar um caminho diferente e a encontrar uma identidade foi a prática da pintura ao ar livre. Então, eu acho que eu fiquei uns dois, três anos pintando do Plené e eu iria de manhã e ia tarde, acho que outros dias. Eu fiz muitos estudos e isso foi amadurecendo um pouco. Então... Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho... Pode ser um achismo da minha parte, mas eu acho que todo artista ele tem um quê de ansiedade? Ele é um pouco ansioso. Você é um cara ansioso? Eu sou muito ansioso. Agora me responde uma coisa, porque eu sou extremamente ansioso. Eu fiz aula com o Alexandre lá com uns quadrinhos pequenininhos e tal. Aquilo me dava uma ansiedade, porque o sketch, né? O quadrinho pequenininho, teoricamente, é um estudo para uma obra maior. Certo? Sim. Vamos por partes. Tem quadros maravilhosos, pequenininhos, que vocês fazem, né? Você, ele, galera que segue essa coisa do Plené, que já é uma verdadeira obra de arte, mas é um estudo para um quadro maior. Eu, se eu fosse... Eu nunca fiz Plené de paisagem, né? Se eu fosse fazer um Plené de paisagem, eu ia ficar super ansioso para ir logo para o ateliê para concluir aquele quadro de tamanho real. Então, vocês devem fazer uns 80 estudos, uns 80 quadrinhos, para aqueles 80, um virar um quadro, dois virar um quadro, grande e tal. Não dá ansiedade de aquele quadro pequenininho ter ficado tão bom e você pensar, pô, imagina ele num quadro enorme, num quadro grandão. Não te dá essa ansiedade de preparar ele grande? Dá, sim. Toda assistência passa por isso. Mas a gente vai educando a nossa ansiedade, né? Hoje, eu já fui muito ansioso. A prática do Plené me deixou um hábito ruim para a pintura de refinamento. Então, eu queria muito rápido finalizar as coisas muito rápido e isso não estava ajudando no refinamento da minha pintura. Então, eu aprendi, inclusive eu aprendi no preparatório da academia lá com o Gilberto Geraldo, que eu também fiz bastante aula com ele, estudei mais uns seis meses com o Geraldo. E o Geraldo tem uma experiência gigantesca, é um artista fenomenal. Ele estudou na Escola de Beras da Arte da Rússia, em São Petersburgo, ele tem uma vivência de academia, ele é um mestre acadêmico. E a experiência do Gilberto Geraldo me ajudou bastante com relação ao controle da ansiedade, ao tempo em que a pintura precisa amadurecer para se tornar uma obra de arte. Esse tempo que eu passei com ele me ajudou de uma forma incrível, mudou a minha percepção sobre o meu ofício. Foi demais para mim, eu gostei, mas hoje eu sigo isso. ainda faço os meus estudos, como tem aqui, que são estudos do meu curso online, mas tenho as minhas pinturas de refinamento que levam mais tempo e que eu faço, como você falou, vários estudos para chegar no resultado para que algo assim maior, mais refinado, aconteça. Mas também tem as pinturas de refinamento, de elaboração, que elas são pequenas. Você faz os estudos e às vezes você refina aquele próprio estudo para que a madureça, mas leva tempo. Entendi. Você acha que é natural do artista quando ele chega... Eu não sei sua idade, né? Quantos... Eu tenho 41. 41? Novo. Quer dizer, é maduro, né? Mas para o mundo da arte é novo. A gente vai aprender a pintar com 80 anos de idade, eu acredito. É bem por aí. Você acha que... Acontece com alguns artistas que eu analiso na paisagem, eles aprendem a paisagem, aí ele chega num refinamento, refinamento, refinamento. Aí ele chega num ponto que ele fala, meu, eu não quero refinar mais, eu quero desconstruir. Começa a desconstruir. Não que ele desça, mas ele começa a fazer um zigue-zague na técnica, começa a meio desconstruir, dá pinceladas mais soltas, curtas, aquelas sem acabamento para ficar mais artístico. Você acha que isso é natural ou é uma tendência só de alguns artistas? Eu acho que é uma tendência de alguns artistas, mas eu acho que o artista é muito inquieto, ele quer sempre algo diferente. E como todo artista é inquieto, que a gente é, você também, eu tenho afeito que você tenha essa mesma percepção de você mesmo, a gente quer sempre algo diferente. Às vezes algo diferente não nos agrada tanto, mas é aquilo que você procura, você vai fazendo até chegar num ponto e eu acho que faz parte da história e do processo de construção de um artista que só termina e morre. Entendi. Acho que faz parte, mas eu acho que também isso é a característica de alguns artistas. Eu conheço artistas que já estão com mais de 60 anos e continuam pintando a sua técnica que pintava há 20 anos, que continuam fazendo seu trabalho magnífico, mas que está ali, satisfeito com aquilo e não quer mudar. E eu acho isso também válido, eu acho justo. Legal. Legal porque assim, as pessoas têm que entender que o ápice de um artista não é o top da pintura dele, aquela pintura acadêmica perfeitinha, que é mais próxima da fotografia. Às vezes, o próprio Alexandre fala, às vezes a pessoa fala, nossa, o trabalho parece uma foto, nem sempre é um elogio, nem sempre é um elogio. Você tem que entender que tem que ter características pictóricas no seu trabalho, não tem que ser somente aquela coisa dura com impressão de foto. E muitos artistas querem se sentir inquietos e querem desconstruir um pouco do seu trabalho, né? Eu vi aqui que você, você falou, você mostrou aqui pra gente, você foi consultor de uma empresa de materiais artísticos. Como é que é isso? Quando eu cheguei a morar em São Paulo, em 2004, eu dava aula numa loja aqui do interior, no Aquadrum, que é uma loja de americana muito boa. Aí lá eu tive contato com vários representantes de material artístico. Eu representava empresas de que produz tinta, como Confix, Acrylex, Ondo, Tic, dessas empresas aí. E eu me tornei representante da Condo e da Acrylex, quando... Representante não, né? Eu fazia as demonstrações nos eventos, nas lojas, para mostrar o produto e também testava algumas tintas para os químicos das empresas, dessa empresa, para eles produzirem. Aliás, eles têm vários artistas que fazem isso. Hoje eu já não faço mais, já faz muito tempo que não faço mais. Mas eu fazia isso, testava algumas tintas, dava a minha opinião sobre aquilo, preenchei um formulário dizendo que o Caralho a impressão que eu tinha sobre aquela tinta. Aí você vai analisando o processo de secagem, por exemplo, de um branco, se ele vai amarelar com o tempo, você faz vários testes. Entendi. E outra coisa que fazia eram demonstrações, demonstração de pincéis usando as tintas, os pincéis da Condo usando as tintas da Acrylex. Aí a Acrylex e a Condo, quando ela financiava um programa de TV e eles me mandaram para a TV para fazer demonstrações ali ou ao vivo mesmo, embaixo de um programa chamado Café com Arte. Isso é bem, bastante louco. E você, qual a outra pergunta pinga fogo, você demonstrou, eu também, eu já fui patrocinado pela Corfix, naquelas revistas da online editora, não sei se você lembra aquelas revistinhas que saiam. Sim, sim. Quais tintas você usa hoje e se for nacional, qual a nacional que você mais se adaptou ou não que seja a melhor, né? Não queremos desmerecer nenhuma outra marca. É, sim, claro. Eu uso mais, a tinta nacional que eu uso, a única que eu uso é a Corfix, porque tem uma qualidade muito boa, apesar de uma tinta nacional e tal, mas eu tenho uma qualidade boa. Eu uso a Corfix, minha preferência pela Corfix. Mas eu uso bastante tinta importada e eu não tenho uma marca específica, apesar de eu gostar de algumas, como a Windsor, a Lucas, mas tem várias. Tem a My Mary, mas são coisas que a gente não tem tanto acesso aqui no Brasil, porque elas são importadas, são caras, aí você tem que comprar ou quando você viaja ou quando alguém viaja, você tem que fazer. Tem esses cuidados que tem que ser. Tem algumas coisas que a gente não abre mão, tem que comprar, aqui mesmo e pagar caro, faz parte. Isso é o que a gente tem que dizer. Se a gente quer um trabalho com uma qualidade maior, com uma cor melhor para o seu trabalho, que tem uma resistência maior com o tempo, você precisa investir no material de qualidade, independente da marca. me veio uma questão aqui agora que é, eu tenho tintas importadas que você vendeu, a gente vende a alma para comprar, praticamente, porque é caríssimo, um tubinho da Rambrana, há cinco anos atrás eu paguei 70 reais um tubinho de pequenininho, assim, aí eu tenho lá a minha caixa de tintas importadas e a caixa de tintas nacionais que é um monte de tintas, eu compro de um monte. Só que assim, tem trabalhos que eu não uso tinta importada de jeito nenhum, que é um trabalho arroz com feijão, eu não uso tinta importada de jeito nenhum. E tem uns trabalhos que eu falo, pô, esse trabalho eu quero que seja mais top, aí eu pego e uso as importadas, não sei se você faz isso. Eu faço isso, mas às vezes eu, mesmo em trabalhos de estudo, que eu quero um efeito específico, que eu não vou conseguir com outro pigmento, por exemplo, algum trabalho que tenha amarelo, ou algum trabalho que tenha um branco mais brilhante, ou algum trabalho que tenha um vermelho específico, eu vou colocar um importado, mesmo que seja um trabalho, um sketch, por exemplo, eu vou colocar um efeito importado porque eu quero aquele efeito que eu só vou conseguir com aquele pigmento. O cádimo, o cádimo importado, ele é bem mais poderoso, né? É, exato. Agora, por exemplo, tem trabalho de refinamento aí que eu vou usar o internacional também, porque eu quero aquele pigmento naquela pintura, ele está ali. Por exemplo, tem um pigmento da Gato Preto que eu gosto bastante, mas eu acho que é o único que eu gosto da Gato Preto, que é o Vermelho Veneza. Vermelho Veneza. que a cor fixe não tem Vermelho Veneza, né? Olha. A cor fixe não tem. Que o Terra de Cena Queimada é o que mais se aproxima do Vermelho Veneza, mas ela não tem o Vermelho Veneza e ele é um Terra de Cena Queimada, vamos dizer assim, mais puxado para o vermelho, mais nobre, né? É, eu gosto desse, eu acho que o único pigmento que eu gosto da Gato Preto, mas é porque gosto, né? Da Acrilex tem uma cor bacana também que é, eu gosto muito do laranja da Acrilex, eu acho que o poder de pigmentação do laranja da Acrilex ainda é maior que o do laranja da Corfix. O laranja da Acrilex se aproxima a uma pigmentação da tinta importada, mas quando se fala em cobertura, aí é outra história, né? A Acrilex não tem aquela cobertura tão boa quanto a Corfix. eu fiz uns vídeos aqui no meu canal de teste de Acrilex e Corfix. Eu fiz uma comparação, eu nunca, eu não gostava muito de usar Acrilex, eu tinha preconceito na verdade, eu falei, vou fazer um quadro com Acrilex, aí eu tive dificuldade de cobertura e tal, mas aí você tem que trabalhar a técnica específica para trabalhar com Acrilex. Qual é? É empastar demais o pincel, empasta o pincel, não precisa diluir com um médio secante e trabalha. A Corfix não, a Corfix você tem que diluir muito com um médio secante. Tem umas cores da Corfix, eu gostaria de muito falar para a Dona Flora, mas ela já está aposentada, para os filhos dela, que, meu, tem umas tintas lá que para você tirar do tubo, você precisa daquele negócio de espremer massa, cara. Parece uma massa, uma maçaroca dura. O azul cobalto, por exemplo, é um desses. Pelo azul cobalto, você não consegue tirar, cara, do tubo. Não consegue. Que isso, mano? E você vai, por exemplo, fazer um céu, você cata um tantinho de azul cobalto com um tantão de médio diluente para você conseguir esticar um céu. Já no... É 880, né? Já a Acrylex, ele tem aquela diluição maravilhosa, é uma manteiga você passando assim na tela, só que aí você vê a trama branca do tecido. Muito aglutinante. e a Corfix tem muita cera, né? Oi? Sim. Esse é o meu problema com a Acrylex. Eu acho a tinta muito fraca de pigmento e muito carregada de aglutinante. E às vezes a gente precisa de cobertura, a gente não quer nem tanta diluição, porque quando você quer uma tinta diluída, você pode diluir uma tinta mais densa, mais pastigosa. Você pode fazer isso. Mas o que você quer é cobertura, muitas vezes. e o contrário não pode acontecer. Quando você tem uma tinta muito transparente, muito molinha, para você conseguir pasta com ela fica mais difícil. Sim. Carregar mais. Mas são coisas que a gente vai ter que, vai adaptando a nossa pintura. Sim. E o resultado às vezes é muito diferente. Às vezes você não tem, você fala para um aluno aulas presenciais, não sei se você já deu aulas presenciais, provavelmente sim, mas aí você chega para o aluno e você dá uma lista de material para ele. Olha, eu quero o marrom Vendique, eu quero vermelho de cádimo, laranja de cádimo, amarelo de cádimo, branco, amarelo Nápoles. Aí você dá uma lista para o aluno. O aluno me aparece, o azul, ultramar, alizarim, blá blá blá, todas aquelas coisas que a gente está acostumado. Aí o aluno me aparece com, por exemplo, um marrom Vendique da Acrilex. É completamente diferente do marrom Vendique que você está acostumado a trabalhar. O alizarim da Acrilex é completamente diferente do alizarim da Corfix. Você não consegue escurecer um verde com aquele alizarim da Acrilex. Ele é translúcido demais. Mas isso acontece muitas vezes, Jaime, muitas vezes porque os vendedores dessas lojas, eles acabam empurrando o produto nos alunos. Tipo, não levam uma lista específica daquilo. Ele, às vezes, insiste que quer aquele material. E a loja, os vendedores que não têm um conhecimento, às vezes, não têm uma preparação, não têm uma consultoria de um artista que ajude ele naquela tarefa, ele sai empurrando o material para o aluno para substituir uma cor que eles não têm. O que é ruim, de certa forma. Porque a gente pede material que a gente sabe dominar, a gente domina, a gente sabe explicar sobre aquilo. Aí, acaba trazendo qualquer coisa. Mas isso vale como um alerta para as lojas mesmo. Ter um funcionário ou consultoria para os seus funcionários que trabalham com isso. Tem uma loja aqui no Imbu, que é a Papelaria Maranhão, que eu compro os meus materiais. Cansei de brigar lá. Inclusive, ela não vendia Corfix em 2003, 2004. Eles não vendiam Corfix. Eu chegava, tem tinta Corfix? Não tem. Falei, vocês podem comprar tinta Corfix, vocês vão vender muito. Por favor. Ah, não, mas todo mundo usa acrilex, usa gato preto. Falei, compre tinta Corfix, você vai me agradecer. Ela começou a comprar tinta Corfix, começou a vender. Aí, fiz a listinha de material, coloquei a tinta Corfix e cheguei para o aluno e falei assim, se vier com acrilex, você pode voltar na loja e trocar tudo. E eu comecei a fazer isso. Os alunos chegavam com a caixa com acrilex e eu falei assim, pode ir na loja lá e trocar tudo. Não, você não vai ter aula comigo com essa tinta. Poderia até ter, mas é só para a dona da loja lá, meio que ver que... Aí ela começou, ah, você é aluno do Jaime? Então é Corfix. É Corfix por quê? Porque eu sei que o Jaime é chato. o Jaime é chato, o Jaime é... E às vezes a gente tem que ser... Mas isso aí era... É como eu falei, eu tinha muito preconceito com cores e tal. É questão de paciência e trabalhar um pouco as características, talvez para fazer uma finalização, um refinamento. Talvez essa tinta mais diluída, ela fica mais legal. Fazer uma veladora num rosto, você tem a preferência de usar uma tinta mais diluída, mais fácil de trabalhar. Eu vi o frasquete lá que faz flores. Nas revistas, ele só usava acrilex e as flores dele são maravilhosas. O próprio Cido que faz um espatulado, eu acho que para espatulado a acrilex é maravilhosa porque é uma tinta que vai ser a espatula lá e tal e você consegue fazer o efeito. Já Corfix, você vai ficar rebocando e não vai conseguir esticar. Então assim, cada tinta tem sua característica, né? Aqui é um bate-papo de dois artistas conversando sobre isso. e não é... Ninguém está falando mal de nada, não. É uma questão de adaptação. Aí você... É, a gente tem preferência também. Exato, a gente tem que ter nossa preferência. Você também foi para a Europa uma época aí na sua vida, né? Fui em 2012, fui para a Europa, passei três meses lá sem parar, pesquisando, tentando estudar o máximo que eu podia porque eu não fui para um curso específico, eu fui para explorar o que eu podia. E tive a sorte de conhecer alguns artistas, alguns ateliês, muitos lugares fantásticos para você fazer estudos de plené. Alguém que está em casa aí... Alguém que está em casa deve estar se perguntando. Você fala inglês fluentemente, espanhol fluentemente? Quais outras línguas você fala? Olha, eu falo italiano, eu falo espanhol. Inglês eu não falo nada, apesar de já estudar bastante, mas eu aprendo muito por imersão. Eu cheguei na Itália arranhando um pouquinho de italiano, mas depois me matriculei num curso que a igreja católica oferece para imigrantes. Também fala italiano. Pizza! Maqué! Quando eu voltei para o Brasil, já foi em 2012, eu até tenho um canal aqui na minha televisão de italiano, que às vezes eu ligo para ficar tentando lembrar das coisas, mas... O Rai, né? Mas, cara, você acaba confundindo muita coisa. Por exemplo, o espanhol e o italiano você confunde muito. Quando eu fui para a Itália, eu sabia mais o espanhol, porque eu tinha viajado para Cuba, Peru, Costa Rica, fiz várias viagens para esses lugares, aprendi o espanhol com os nativos, aprendi por imersão. Então, quando eu fui para a Itália, cara, eu trocava tudo. Eu tive que me matricular num curso, e foi esse curso que a igreja católica oferece para a igreja. Eu pegava na Itália e falava buenos dias! E eu entrei num curso muito bom, e foi legal. Estudei um tempinho, depois eu tive que voltar para o Brasil e foi uma festa. Mas, estar na Itália foi legal, porque você começa a perceber o tanto que você tem que estudar para aprender algumas técnicas que você acaba visualizando nos ateliês, nas galerias, nos museus, nas catedrais, de trabalhos de artistas como Caravaggio, como Rafael. Eu visitei o Vaticano e fui na Pinarcoteca do Vaticano, é uma coisa absurda. quando você viu as obras daqueles grandes mestres, que às vezes parece até que é um ET de outro mundo, porque não é possível, tem coisas ali que não parece que foi um ser humano que fez. Você não se sente um pouco assim, putz, será que eu chego lá, será que eu tenho essa capacidade? Eu não me sinto diminuído, eu me sinto motivado. Motivado. Porque, quando eu vejo o trabalho de um mestre, como, eu vou falar mais da nossa realidade aqui, como o Gilberto Geraldo, por exemplo, que tem essa bagagem acadêmica, de uma escola importante para o mundo inteiro, que é a Escola de Belas Acha de São Paulo, da Academia, quando eu vejo o trabalho de um cara como esse, eu me sinto muito motivado a estudar aquele artista, a aprender com ele e a conseguir fazer algo minimamente próximo ou parecido com a técnica que o desenvolve. Isso é como se fosse um combustível que me dá. Hoje, por exemplo, eu tenho muita vontade ainda, eu vou fazer isso, mas, quando for a hora, de fazer uma academia, de fazer uma escola de belas artes na Europa, está surgindo bastante escolas boas por ali, eu quero ir para lá para terminar o curso da academia, no preparatório que eu fiz aqui em São Paulo, mas, por ocasião do destino, não foi para a frente, a academia que o Gilberto Geraldo queria abrir aqui, passou um tempo, mas não rolou, eu quero terminar, eu quero fazer mais, quero estudar, eu preciso desse combustível para viver, senão não acaba, te fazer uma pergunta, você que já é viajado, você que viajou para vários países e tal, tem algum próximo que tem, por exemplo, se a gente olha essas paisagens pequenininhas, você fala, pô, parece interior de São Paulo, parece Minas, parece interior do Santa Catarina, tem umas regiões do interior dos estados aqui do Brasil, que é característica do Brasil, tem alguma outra região, tipo Cuba, qualquer outro lugar que você foi que você fala, putz, esse aqui parece cidadezinha que eu moro lá, parece o lugar que eu viajei, parece o Brasil, tem algum lugar assim que você sirva de plein air, que dá para enganar dizendo que é o Brasil ou não? Tem pontos específicos de paisagens que você vai que sim, que dá para dizer, olha, isso aqui pode ser em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, porque o nosso Brasil tem uma extensão territorial gigantesca, então a gente tem uma temperatura diversificada, tem um clima diversificado muito grande aqui, a gente tem no Nordeste climas muito secos, mas também muitos verdes, tem litoral, tem sertão, tem cânions, veja, no Nordeste, mas você vem para Minas, tem montanhas, lagos, florestas, estradas de terra, tem coisas incríveis, aí você vai para o Sul, já muda completamente, você tem no Brasil todos os climas que tem no mundo inteiro, tirando a neve, tirando essa característica de neve, de lugares frios, que neve, o Brasil se parece com qualquer outro lugar. Mas sabe o que eu vejo? Os paisagistas brasileiros, no geral, me corrija se eu estiver errado, é uma percepção de admirador, tá? Você olha uma paisagem, você fala, pô, que é uma paisagem brasileira, por quê? O verde, ele é um verde mais queimado, é um verde que parece que tem um terra de cena natural sempre na mistura, ou um ocre, aí você vai ver uma paisagem europeia, é um verde que parece que tem um veronés entriscado nele, ele é um verde esmeralda, é um verde que parece que é um verde falso, não é um verde, não sei se é a iluminação do nosso sol, da nossa, a temperatura do nosso branco aqui, é diferente da temperatura do branco da Europa, se a visão que a pessoa tem lá na Europa, nos Alpes, não sei o quê, você enxerga um verde muito mais frio, e aqui o nosso verde é um pouco mais quente, ou é a característica da pintura mesmo? Não, isso acontece mesmo, em alguns lugares da Europa, você percebe os verdes mais frios, como são retratados por lá, e a temperatura muda um pouco, de fato, porque também, algumas vegetações também mudam, mas essa questão dos verdes brasileiros, eles são quentes mesmo, de fato, porém, a tendência do artista brasileiro é esquentar a sua pintura, porque a gente pinta, o artista de paisagem, pinta aquilo que vê, a gente vê muitas cores, a gente tem que se controlar muito para não saturar tantas cores, quando a gente está fazendo um trabalho de paisagem, a gente vai para a paisagem para justamente isso, aprender a controlar a temperatura dos nossos verdes, das terras, para deixar a coisa mais equilibrada ali, não é fácil ter essa percepção, mas é uma busca que o artista de plené faz, estudar a temperatura e aprender a lidar com ela. quando você tem verdes muito gritantes quanto o nosso, quando você já está em uma paisagem que os verdes são mais tranquilos, mais frios, isso é mais fácil, porque a gente vê aquilo daquele jeito. Quando eu estava pintando na Itália, por exemplo, eu não estava em um clima muito frio, eu estava em um clima quente, que se parecia muito com o Brasil na época que eu fui. Então, os estudos que eu fiz lá eram verdes mais queimados mesmo, mais próximos dos vermelhos ali. E isso acontece em algumas regiões aqui do Brasil, por exemplo, no Agreste, no sertão alagoano, pernambucano, você vê uns tons mais queimados, uns tons mais avermelhados na paisagem. Então, veja só, a gente, se eu fosse pintar isso lá no Nordeste, a minha tendência era esquentar ainda mais aquilo que já está quente. mas como a gente precisa estudar e equilibrar a temperatura da nossa pintura para não ficar tão saturada, tão gritante, a gente tem que deixar aquilo mais frio porque faz parte do equilíbrio da pintura. Na Europa, não. Naturalmente, você está em um clima frio ou... É ao contrário, você tem que dar uma esquentadinha, algum ponto para dar um ponto de interesse no quadro. Exatamente, é ao contrário, você tem que esquentar um pouco mais para dar uma energia para a pintura. Tem alguns artistas que fazem isso muito bem, tem outros que não. Por exemplo, eu vejo umas pinturas de alguns americanos, eu vejo sempre ter uma coisinha meio cinza, sabe? Aquela coisa do cinza. Eu não sei, deve ser a escola, né, cara? Tem um... Eu sigo um cara aqui no YouTube que é o Kevin. Ele faz um... Ele é um canadense, faz... Ele evoluiu bastante, Ele... Pinta no estilo Bob Bob Ross. Ele evoluiu bastante, só que ele usa... Cara, eu falei, meu, ele usa preto para escurecer o verde, cara. Ele usa preto embaixo do verde, preto é neutro e tal. E os trabalhos dele ficam muito legais, cara. O que você acha dessas coisas aí, tipo, tem cara que só trabalha com preto, tem cara que... Por exemplo, o Heider só escurece verde com a Lizarin, com... Talvez até com o Carmin e tal. O que você escurece verde como? O que você acha dessa coisa de regras, né? Tem gente que não usa branco no céu, tem grandes mestres paisagistas que evitam usar branco, usa cores mais... Nápoles, não sei o quê, branco é só um tequinho, ou é um branco misturado com laranja. O que você acha disso? Eu acho... Eu acho o Heider muito chato. É. Eu... A gente vai aprendendo lá atrás os inimigos da pintura, como o preto, por exemplo. só que depois quando você começa a usá-lo na sua pintura, você percebe que ele é um grande aliado da sua pintura. Certo. Sabendo usar ele, ele vai te ajudar mais do que atrapalhar. Mas essas regras de, por exemplo, não usar branco no céu, eu acho chato, porque, poxa, o branco, ele não é uma cor, ele é um valor. Você pode iluminar um céu com branco sem nenhum problema. Você pode brincar com ele quanto você quiser, porque ele vai dar luminosidade para a cor. Então, eu não gosto muito dessas regras. Até porque a artista tem que quebrar mesmo, tem que sair dessas receitinhas de revista, eu falo revista no modo geral, essas receitinhas que a gente compra pronta. Eu acho muito legal quando eu vejo, por exemplo, um artista como esse que você falou que trabalha com o preto. Tem um ou outro artista americano que eu gosto bastante do trabalho dele, inclusive, eu acompanho ele, estudo muito o trabalho dele, que é o Scott Christensen. Não sei se você conhece, mas ele tem um trabalho e ele trabalha só com as primárias, que usa o preto. E o trabalho dele é incrível, tem uma cor incrível, tem um brilho, uma luminosidade inacreditável. Depois você pesquisa, se você não conhece, depois você pesquisa ele, o Scott Christensen. Você tem algum grande mestre da história da arte? Quando você fala em história da arte, é difícil você achar paisagistas. tem muito menos paisagistas do que figurativo, artistas de figurativo. Tem algum paisagista da história da arte aí que você admira? Eu não tenho um específico, não, porque eu gosto de mais de um monte deles. Eu prefiro falar das escolas, a escola italiana, a escola alemã, a escola russa, a escola americana, são escolas que eu busco bastante referências para o meu trabalho. Mas um artista específico, eu prefiro falar dos artistas específicos nacional, por exemplo, que estão trabalhando, produzindo trabalhos incríveis hoje, como o Raider, por exemplo, o Gilberto Geraldo. Tem alguns artistas que eu gosto bastante de apreciar os trabalhos deles, como o Vinícius, que é um mineiro que tem um trabalho incrível. O Vinícius também vai estar com a gente aqui no canal. O Vinícius é uma figura, o trabalho dele eu gosto demais. Inclusive, tem uma pinturinha do Vinícius que está aqui no canto, duas, embaixo. Então, o Hebran, por exemplo, o Shinsky, que é russo, tem muita gente que eu acompanho, pesquiso, tento fazer alguns estudos, mas não tem um específico. Entendeu? se a sua parte profissional fosse medida em porcentagem, você é um artista 100% ou 80% professor, 20% artista plástico, 50% professor, 50% artista plástico, você vende quadros, como é que funciona isso? Olha, depois que começou a pandemia, eu acho que eu vendi pouquíssimo, vendi pouquíssimo desde que começou a pandemia. mas eu sou um artista acho que 70% professor. 70% professor? 70% professor. Eu vendo, tenho os meus clientes, que a maioria eu não tenho cliente galeria, eu tenho cliente colecionadores, tenho alguns clientes em outros países, Portugal, Estados Unidos, Alemanha, mais aqui no Brasil eu tenho alguns clientes, mas é só não as colecionadores, mas a minha renda maior é do curso, do curso online que eu dou. Entendi. Hernandes, explica pra gente, o pessoal que está em casa e não sabe como é que funciona o salão de artes, como que funciona essa coisa do campeão do salão de não sei aonde, e prêmio aquisitivo, é a mesma coisa ou não? Cara, não é a mesma coisa, é confuso, inclusive, pra quem participa dos salões, por exemplo, artistas que tem um trabalho incrível que ganha a medalha de ouro ou medalha de prata ou medalha de bronze, não ganha prêmio em dinheiro, porque a medalha de ouro nem sempre vem com um prêmio em dinheiro, às vezes nunca vem com um prêmio em dinheiro, e às vezes pode ser que a medalha de ouro faça parte do prêmio aquisitivo, mas ele não ganhou a medalha de ouro com o dinheiro, ele ganhou um prêmio aquisitivo depois, é outra premiação que pode ser qualquer outra obra do salão e não especificamente aquela que ganhou a medalha de ouro, não sei se eu consegui explicar, mas é mais ou menos isso, nem sempre as medalhas primeiro, segundo, terceiro lugar dão prêmio aquisitivo, pode acontecer, mas não é regra, e os prêmios aquisitivos, eles fazem parte do acervo do espaço que está sediando aquele salão, aqui em Piracicaba, por exemplo, a biblioteca tem uma equipe que seleciona as obras que eles querem comprar, e eu vou falar um negócio sobre a história do salão, já está mais de 60 anos que tem um salão aqui em Piracicaba e nesse tempo todo nunca o salão deu um prêmio, só um prêmio aquisitivo para uma obra, certo, sempre eles distribuem um prêmio que geralmente é de 20 a 30 mil reais, distribuem várias obras que tem os seus valores especificados na inscrição, e eles compram essas obras dos artistas, como eu falei, nem sempre a obra é a premiada do ouro ou prata ou bruxa, mas recentemente o salão de Piracicaba deu o prêmio inteiro, o valor inteiro, integral a uma obra específica do salão, que era de um participante que era filho do diretor da arquitetura, então isso é revoltante para alguns artistas que precisa mostrar o seu trabalho, que precisa estar ali participando, que trabalha bastante para mandar a obra para um salão e que é prejudicado de alguma forma por interesses políticos, que acontece na maioria dos salões que tem aqui no diretor de São Paulo. Cara, que 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 coisa que você contou que deixa a gente meio estarrecido, né? Bom, é mas você explicou para a gente como é que funciona o prêmio aquisição, o prêmio de aquisição, medalhas, nem sempre quem tira primeiro, segundo, terceiro lugar recebe o prêmio de aquisição, o prêmio de aquisição é o salão comprando a sua obra para ficar no sua no seu acervo permanente, mais ou menos isso. Mas assim, o pessoal que está em casa às vezes está pensando, pô, vida de artista é fácil, o cara foi para a Europa, o cara fez isso, o cara fez aquilo, Cuba, não sei o que. E os perrengues, cara? O que que você teve que fazer aí para, né, que você falou que você veio do Nordeste, ganhou bolsa, não adianta também o cara ser talentoso ou o cara, a sorte bate na sua porta e você vira as costas, né? Que perrengue que você já passou que você conseguiu driblar? Olha, existe uma porrada de artistas incríveis, talentosos que estão lá no Nordeste e que não têm acesso a artistas aqui em São Paulo que possam melhorar a sua técnica. Eu acho que, antes de falar sobre os perrengues, que é uma coisa comum na maioria dos artistas quando está começando, é não ter um norte para se guiar, tem um objetivo, mas não sabe como chegar até ele, é que uma coisa que foi muito boa nesses últimos tempos de Covid, de pandemia, foi que os cursos online se tornaram mais populares e isso é muito bom porque dá acesso a pessoas que estão lá no Nordeste, lá no Brasil Profundo e que tem contato ou que acompanha o trabalho de algum artista e que pode acessar ele através da mídia, através do curso online. Porque, de outra forma, não seria possível fazer uma viagem para aqui, para São Paulo ou para outro lugar para estudar com determinado artista é muito caro que às vezes você não tem condição financeira para isso. Por causa dos perrengues que a gente passa. Hoje, eu sobrevivo dos meus cursos, mas teve momentos em que a gente não tem dinheiro para comprar material, tem momentos em que você não vê como vender o seu trabalho. Por exemplo, a parede está cheia de quadros, mas poderia estar vazia se você tivesse clientes ou se você tivesse galerias que pudesse comprar seu trabalho. Mas, o artista tem que se virar. Dar aula é uma saída. Às vezes, tem colegas meus que trabalham em outras atividades, em setores públicos ou privados e que tem uma outra fonte de renda para poder sobreviver. Agora, a maior parte de perrengue para mim foi quando eu morava em Maceió. Eu trabalhava em uma ONG, no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Era um educador de rua, educador social. Então, eu tinha uma fonte de renda, mas eu também queria pintar. Eu também trabalhava com alguns clientes, com uma galeria lá do shopping da cidade e tal. Mas, nem sempre foi assim. Quando eu saí da ONG, eu precisava trabalhar, pintar, foi quando eu decidi vir para São Paulo. Porque eu queria amadurecer no meu trabalho, não estava satisfeito. Mas, esse período até vir para São Paulo não é fácil. Você tem que se desdobrar para poder ganhar dinheiro, para poder pagar as contas, para poder sobreviver e tal. Mas, eu acho que isso faz parte da história não só dos artistas, mas de qualquer profissional que queira amadurecer o seu trabalho, que queira aperfeiçoar, estudar e dedicar a sua vida a isso. Esses tropeços da vida, essas dificuldades, amadurece a gente, deixa a gente mais experiente, né? mais são sofridos, são doídos às vezes. Às vezes, tem coisinhas que a gente não precisava passar, né? Podia pular, né? Ô, ô Jesus, ô Deus, ajuda, né? A gente não precisa passar por certas coisas. Umas, duas, outras, tudo bem, mais vinte, trinta coisas, não precisa. A gente já aprendeu. Um ano passando fome já é o suficiente, não precisa ter cinco anos, você não precisa ficar duro, você não precisa ter carro tomado pela justiça, você não precisa isso, você não precisa aquilo. Ô, é só, às vezes, os perrengues que você passa já te ensina, né? Tem que chegar a hora de alegrias, né? Vamos lá. E a arte te deu alegrias, né? Você conseguiu viajar o mundo aí, de alguma forma, você te deu alegrias. Deu? Cara, a arte só me dá alegria. Eu não posso, eu não sei fazer outra coisa, eu não posso fazer outra coisa, eu vou continuar estudando e abrindo a minha mente pra qualquer coisa que envolva a arte, porque não tem pontos negativos relacionados à arte, existem os tropeços que você faz pra buscá-la. Tá. Mas, em relação à arte, se eu não fosse, se eu não estivesse pintando, eu estaria deprimido. Sim. Eu estaria mal, porque a nossa realidade no Brasil, já há algum tempo, não é fácil para quem não tem uma fuga. A gente vê tantos absurdos acontecendo no nosso entorno que a arte acaba sendo um casulo, onde você se fecha, você se tranca e você vive naquele mundo tentando se blindar das coisas que você está vendo e que causa algum tipo de angústia. Então, a arte, ela é salvadora pra mim, como é salvadora pra muita gente, não só no sentido financeiro, mas no sentido de paz de espírito, de estar em paz consigo mesmo, de poder fazer um trabalho que gosta, de estar feliz fazendo e que está na busca por amadurecê-lo. Isso é constante. Mas eu não tenho pontos negativos sobre o meu ofício, eu só tenho flores pra jogar. Essa é a minha vida. Hoje eu tenho produzido muito pouco, tenho vários projetos, vários sketches, vários estudos para trabalhos que vão surgir mais pra frente, mas é porque eu estou amadurecendo esses projetos, eu estou focado bastante no meu curso, estou focado bastante no desenvolvimento de um site que eu vou lançar e tal, mas é opcional. Produzindo obras de refinamento, obras grandes, eu tenho produzido muito pouco, mas em breve vai ser novidades. Arte é o remédio da alma, né? É a cura pra alma, eu acho. Nossa entrevista está quase chegando aqui ao final, o bate-papo foi bacana aí, a gente conseguiu conversar sobre arte, que é o que a gente mais gosta, você já falou aí sobre perrengues, alegrias, o que você também já falou sobre os seus projetos, o que você está fazendo, um conselho pra quem está pensando, pô, será que eu vou pra arte? Ele falou ali que não sei o que, o outro falou ali que não sei o que lá, vou estudar, tento virar um artista, saio do banco, peço demissão, ou vou estudar pra ser advogado, vou estudar pra ser artista, o que você acha, o que você dá o conselho aí que você dá pra galera que tem a arte ali no sangue, mas tem um medo, um medo de começar na carreira artística? Eu acho que se você quer buscar arte pra sua vida e quer se dedicar a isso e se tornar como o principal objetivo da sua vida, você precisa se dedicar a ela, você precisa estudar mais, se dedicar mais, ter disciplina com os estudos, com a pintura que você está desenvolvendo, procurar bons professores, bons orientadores e estar em contato com os artistas ajuda muito, mas não desista, faz parte do começo de todo artista os perrengues, as dificuldades financeiras, a não aceitação do trabalho, porque, ah, isso é um trabalho parece que é um trabalho de alguém que já faz aquilo, mas isso faz parte, isso faz parte da história de todo mundo, de todo artista, de todo cozinheiro, de todo profissional, você ser comparado a outro, é normal, e é saudável também porque você está construindo uma história, então o que eu falo para quem quer começar no meio da arte é se dedicar, ter disciplina, estudar muito, estar em bons contatos e ser um apaixonado pelo seu ofício, porque não é fácil, mas também não é impossível. bacana, bacana, um excelente, um excelente conselho, olha, suas redes sociais, está aqui o tempo todo aparecendo aqui na nossa entrevista, seus trabalhos também estão aparecendo aqui o tempo todo na nossa entrevista, gostaria de divulgar algum projeto sobre sua aula, como funciona sua aula online, como que é a tutoria, se quiser falar sobre isso, agora é a hora. Opa, vou falar um pouquinho sobre o curso online, eu dou o curso online desde 2017, bem antes da pandemia, eu comecei por acaso fazendo lives no Facebook para as pessoas que me seguem no Facebook, e aí ocorreu que a galera estava gostando e eu montei duas turmas boas, numerosas, que até hoje estou com elas dando aula online e está fluindo, eu vou montando turma, eu monto um curso com algumas paletas onde eu vou fazer as demonstrações específicas daquela paleta, então o meu curso funciona assim, tem cinco módulos, às vezes sete módulos com cinco ou sete paletas específicas onde a gente vai estudar um mês daquelas paletas, os alunos fazem as atividades, eu faço as demonstrações como por exemplo, esses sketches são feitos nas demonstrações, não dá para ver bem, mas depois vocês vão deixando aí na tela, eu faço as demonstrações, os alunos assistem, assistem a explicação, tiram as suas dúvidas durante a aula, depois na sua casa, no seu tempo eles fazem os exercícios, me manda, eu faço feedback online também usando o Photoshop, corrigindo e fazendo apontamentos e continua, aí só para terminar aquela paleta específica, depois a gente vai para outra paleta até finalizar o curso e é assim que funciona, os alunos, tem alunos que estão comigo desde 2017 e eu fui desenvolvendo outros cursos que é o curso de refinamento, que é um curso como esse com paisagens maiores, mas às vezes não tão grande, mas mais refinada, onde eu mostro técnicas de refinamento que eu aprendi ao longo do tempo e fui desenvolvendo também minhas experiências e eu falo como eu pinto o refinamento, porque às vezes para alguns alunos é bem complicado saber finalizar um trabalho e saber como chega a determinada parte da pintura que ele trava, não sabe avançar e às vezes precisa de uma dica de alguém que tenha essa experiência, então eu dou a minha experiência para o aluno desenvolver aquela parte que ele está travado e avançar no seu trabalho. Tem alunos que estão felizes com os resultados que tem conquistado, tem alunos que já foram fazer, já evoluíram, já foram fazer com outros artistas através dos funcionários que surgiram, isso é legal, porque eles estão buscando evoluir na sua pintura e estão aí, no mundo jogado, eu acho que é fantástico. O meu curso é esse. Legal, legal. Pessoal, se interessou em ter contato com o Hernandes, está aí na tela passando todos os contatos dele aí, você gostaria de te falar mais alguma coisa? a gente está encerrando nossa entrevista, antes de você falar eu gostaria de te agradecer. Eu gostaria de agradecer a você pela entrevista, pela oportunidade de estar aqui junto com você e dividindo esse espaço com outros artistas que já passaram por aqui, como você falou, outros que vão vir, como o Vinícius e o Douglas, eu assisti a entrevista do Douglas, que eu adoro o Douglas, era incrível, o José Rosário, são meus colegas, eu adoro demais esses caras e eu gostaria de agradecer mesmo, de fato, esse é um canal importante, eu não seguia, depois que você mandou o Zé e me falou, caramba, olha o canal do cara, é muito legal e agora estou atento mais a isso, eu acho fundamental, é bom que tenha alguém que faça isso e é isso, eu agradeço, só tenho que agradecer mesmo e deixar um abraço gigantesco ao seu público, ao pessoal que te segue e um abraço fraternal e você. Cara, obrigado, pessoal que está em casa, isso é para vocês, pessoal que está assistindo a gente aí, isso é para vocês. Você que assistiu esse vídeo e gostou, já sabe, quer dar uma força para o canal? Clica aí no joinha, clica em gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para quem gosta de arte, pega, se tem um grupinho lá no WhatsApp, pega o link desse vídeo, manda para eles, fala, olha que entrevista legal, falando sobre artes, experiências, sobre tinta, vamos compartilhar. Se você é a primeira vez que está vendo aqui no nosso canal e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que sempre vai ter conteúdo como esse aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto